Música Pessoal, a gente vai começar o nosso trabalho. Primeiro, agradecer a Fundação Perseu Abramo, na figura do meu amigo Marcio Postman. Agradecer a todos os companheiros que estão aqui hoje para ouvir esse debate. O tema desse debate, todos sabem, transformação do capitalismo no brasileiro, o desafio da esquerda. E vamos passar imediatamente para o Pedro, Pedro Paulo Bastos, que é o nosso companheiro da Unicamp, que vai dar uma explanação, porque ele tem um horário de voo. E a gente pediu para compor a mesa também o nosso presidente da Fundação Perseu, o Márcio Postman. Vai falar um pouquinho. E o combinado é o seguinte, a gente passa para ele, e se der tempo, a gente abre para algumas perguntas. Está ok? Porque ele tem um horário de voo. Ok? Vamos lá. Bom, agradeço muito ao convite da Fundação Perseu Abramo, o PT do Rio de Janeiro, o Márcio Postman. Me sinto muito honrado de estar aqui debatendo com vocês. Minha apresentação é em torno ao tema que foi solicitado, mas eu vou também levantar, digamos, algumas questões. Ao falar dos desafios, eu vou tentar levantar algumas questões para o futuro, do ponto de vista da gestão da política econômica e da transformação das instituições que regulam a política econômica no Brasil. Como eu sei que a maior parte dos que estão aqui não são economistas, eu vou tentar fazer uma apresentação, digamos, com vagar, e se, eventualmente, vocês não entenderem algum conceito, não há problema nenhum, não se sintam intimidados de, eventualmente, solicitar uma explicação mais detalhada e profunda de um determinado aspecto. Bom, para facilitar, eu preparei também essa apresentação e eu queria dizer de antemão que, evidentemente, eu não vou estar falando aqui a partir da posição de uma esquerda utópica, não é? Mas, digamos, a partir de uma posição que busca enxergar alternativas viáveis na conjuntura atual de reformas do capitalismo brasileiro. E o meu ponto central é o seguinte, que todos nós sabemos que a desigualdade social é uma ferida derivada da nossa formação histórica, não é? E é também o objeto fundamental da nossa luta enquanto movimento e partido de esquerda. Não é? Mas, ao mesmo tempo, é bom não esquecer isso, ela é também a principal oportunidade política para a esquerda. Por quê? Porque, em uma sociedade tão desigual como a brasileira, a possibilidade de aumentar a base política de movimento de esquerda é muito grande. Não é? Mas não é só isso. A luta contra a desigualdade também é uma enorme oportunidade econômica do ponto de vista da criação e ampliação de mercado interno, de indução de investimentos, de geração de emprego e de difusão de tecnologias. Não é? Então, meu ponto central, não podemos esquecer isso, qualquer projeto de esquerda deve se fundamentar politicamente no combate à desigualdade e, economicamente, nas oportunidades geradas pela luta em nome da redução das desigualdades e das heterogeneidades. É em função disso, desse critério, que a gente tem que avaliar se uma política econômica é propícia, adequada ao nosso projeto ou não. Certo? Só que essa luta contra a desigualdade tem um conjunto de problemas. Um conjunto de problemas. Vou elaborar ao longo da fala. Primeiro, para atacar desigualdades, o Estado tem que necessariamente controlar recursos crescentes em termos proporcionais ao PIB. Por quê? Por quê? Primeiro, porque existe uma tendência, nas economias capitalistas, de que o custo dos serviços pessoais aumenta ao longo do tempo, porque os serviços pessoais, eles não são barateados com um grande uso de máquinas que aumentam a produtividade do trabalho, ao contrário de outros bens, da produção de bens, e de alguns serviços que têm mais uso de mecanização ou, eventualmente, na produção de bens, quimificação. Então, ao longo do tempo, os custos de serviços pessoais ficam necessariamente mais caros. E o que o Estado tem que prover para reduzir as desigualdades é, basicamente, um conjunto de serviços pessoais. Se os salários nos setores que têm maiores ganhos de produtividade aumentam, necessariamente é preciso aumentar os salários nos ramos em que há muita intensidade de serviços pessoais. Portanto, o Estado necessariamente precisa controlar recursos crescentes em proporção ao PIB. E o segundo motivo é que, se o Estado não fizer isso, os proprietários dos meios de produção que produzem um grande aumento da produtividade vão absorver um volume crescente da renda gerada na sociedade na forma de lucros. O Piketty escreveu um livro, recentemente, dizendo que a lei fundamental do capitalismo é que os lucros, a taxa de lucro é maior do que a taxa de crescimento do produto. Se for isso, os capitalistas, ao longo do tempo, vão concentrar um volume maior da renda. É tarefa do Estado, então, capturar parte desses ganhos de produtividade e redistribuir. E está fazendo isso não para, digamos, arcar com uma máquina mais cara, mas para fazer a redistribuição para aquelas pessoas que dependem de serviços e que não estão empregadas em atividades de grande produtividade. Então, esse é o primeiro grande problema. Segundo problema. Há uma enorme resistência política à redução da desigualdade no Brasil. Todos sabem melhor do que eu. Primeiro, essa resistência está associada à cultura discriminatória e autoritária, que nós temos, mas também a interesses econômicos. Do ponto de vista dos empresários, que é o obstáculo básico. Eles não querem pagar impostos progressivos. Todos sabem. E defendem o uso dos impostos para subsídios indiscriminados e para arcar com os custos da política monetária e cambial do Banco Central, que aumenta a dívida pública. Então, isso que a gente ouve na mídia toda hora. Tem que aumentar o superávit primário para pagar a dívida pública crescente e, ao mesmo tempo, não pode mexer nas desonerações, nos subsídios que transferem impostos de volta para os empresários que não querem pagar mais. Isso é um problema fundamental que o PT precisa enfrentar, as esquerdas precisam enfrentar. Segundo, do ponto de vista das camadas médias, há também uma resistência associada à cultura autoritária e discriminatória, as camadas médias, médias, médias e média alta. Uma baixa estima e uma baixa identificação com o nacional, de maneira que, muitas vezes, se defende mais o que vem de fora ou dos Estados Unidos do que o interesse nacional. Eu acho que boa parte das camadas médias prefere ter construtoras que não sejam de capital nacional, mas estrangeiras no Brasil, e gostariam de ver a Exxon, a Mobil, a Shell, controlando o pré-sal, por incrível que pareça. Está certo? E há também resistência de cunho econômico, um monopólio histórico de equipamentos urbanos por parte dessas camadas médias, que querem manter esse monopólio dos equipamentos urbanos, por exemplo, Revenida Paulista. Tem que servir para, não para atividade de lazer, de cunho coletivo, mas para transporte individualizado com um carro de alto valor, per capita. E também o custo de serviços. O fato de que os custos de serviços pessoais no Brasil são muito menores do que em países de renda per capita maior que a brasileira, ou mesmo próxima da brasileira, mas, ao mesmo tempo, existe um acesso a bens de consumo que são produzidos, que foram criados em países de renda per capita muito maior, só foi possível historicamente no Brasil por causa do rebaixamento do custo dos serviços pessoais. Claro, quer dizer, você tinha um carro semelhante ao BMW na garagem, nos jardins, ou no Morumbi, basicamente porque você pagava o valor do jardineiro, da empregada doméstica, ou do encanador, que era um décimo, ou um vinteavos daquilo que se pagava nos países desenvolvidos que criaram essas tecnologias. Está certo? Então, a luta para reduzir a desigualdade, como os pobres trabalham, estão muito concentrados em serviços pessoais, evidentemente, se choca com os ganhos que uma parte das camadas médias, que os empresários também têm, com a grande diferença de rendimentos de trabalho entre o trabalho pouco qualificado e o trabalho mais qualificado, característico dos membros da classe média. Está certo? Essas são as resistências fundamentais a um projeto que busca atacar a desigualdade. Mas há também alguns riscos do ponto de vista econômico, eu diria. a própria luta pela redução da desigualdade, se for bem sucedida, acaba produzindo também algumas contradições que dificultam a reprodução do processo. Acho que a gente viu isso no primeiro governo Dilma. A gente encontrou parte dessas contradições, que são as seguintes. São três contradições básicas contra as quais o movimento de luta contra a desigualdade e se choca do ponto de vista econômico. É, um, a conjuntura mundial de grande rivalidade econômica, que está assentada na redução dos custos do trabalho e do rebaixamento das condições de trabalho. Isso vale para a Ásia, em particular, para a China, inclusive. Segundo, segundo, a estrutura tributária fortemente regressiva, brasileira, e que tem muita sensibilidade ao ciclo econômico, como vamos discutir, não é? E, fundamental, ponto fundamental, que foi o Suladislaw, Dovbor, costuma falar com muita frequência, que é o fato de que há uma tremenda falta de controle democrático sobre a política monetária e cambial do BC, do Banco Central. social, não é? Então, os economistas conservadores dizem, não há espaço fiscal para aumentar a política social ou investimento público. Por isso, tem que cortar o investimento público e o gasto social. Certo? Só que, o Banco Central, em um ano apenas, por conta da política monetária e cambial, não é? aumentou a dívida pública em mais de 200 bilhões de reais. Está certo? Por conta de juros e da política de swapes cambiais. Certo? Então, como que não existe espaço fiscal? O que não existe, na verdade, é controle democrático do Banco Central e não houve nem no governo Lula e, quando tentou se fazer no governo Dilma, foi uma resistência enorme e cedemos. nós cedemos diante dessa resistência, a meu ver. Não é? Bom, qual o contexto internacional em que a gente está... Eu acho que já foi falado de manhã, não vou voltar na discussão desse contexto. A professora Maria Rita chegou. Contexto é, basicamente, da globalização produtiva e financeira. Foi discutida na mesa da manhã. Só vou reter dois pontos. Globalização produtiva. O que é? É uma mudança na geografia da produção industrial no mundo. vinculada ao controle da produção e dos fluxos de comércio pelas grandes corporações multinacionais. Elas realocam a produção de acordo com os seus objetivos, independentemente dos interesses dos estados nacionais. Está certo? O PT tinha uma base social muito forte em trabalhadores industriais, que surgiu no ABC. Mas o Brasil sofreu, desde a década de 80, um efeito devastador sobre essa base social associada a essa mudança da geografia, que envolveu a concentração de ramos de produção intensivos em tecnologia e capital nos países da tríade capitalista desenvolvidos e a transferência de atividades intensivas em trabalho para a Ásia. Só que a Ásia vem entrando também na primeira faixa. É isso que está, é a base, digamos, material do movimento neoliberal de enfraquecimento do trabalho organizado, dos sindicatos, dos partidos vinculados a essa base do operariado industrial, em todos os países do mundo. Está certo? Porque isso gera uma tendência ao rebaixamento de salários e direitos trabalhistas. O outro ponto, deve ter sido discutido de manhã também, é a financiarização. Sem isso, a gente não entende o que ocorre no Brasil também. Que é um movimento do capitalismo global orientado cada vez mais para especulação com ativos que aumentam de preço e são comprados exatamente com a ideia de revender a um preço mais alto depois, sem nenhuma atividade produtiva no intervalo. E isso que conduz, lidera a expansão do crédito nas economias capitalistas desde a década de 80. Não sei se vocês viram o filme, agora, que está concorrendo ao Oscar, A Grande Aposta, Big Short, mostra muito bem as tramóias que a financeirização, que o mercado financeiro especulativo, realizou produzindo a maior crise da história do capitalismo desde a década de 30. Vale muito a pena assistir esse filme, além de ser muito divertido. Bom, a financeirização gerou crises que produziram décadas perdidas no Brasil na década de 80, produziu cinco anos de crise no Brasil de 97 até 92, na África década de 80 e meados da década de 90, no Japão na década de 90 e nos países desenvolvidos a partir de 2007. Nos países periféricos, como nós, qual é o problema que ela costuma gerar? É o seguinte, entra capital buscando diferencial de juros, porque a gente paga juros muito elevados, ou então tem ativos muito baratos, como hoje, está tudo lá embaixo, é baratíssimo, é um dólar uma ação da Petrobras hoje. Não é à toa que os chineses vieram comprar boa parte da Azul recentemente, a empresa de aviação. Entra esse capital em busca do diferencial, o que ele produz normalmente, apreciação cambial. Então, os produtos de base produtiva local ficam mais caros internacionalmente e os importados ficam muito mais baratos. O que ocorre? Normalmente, esses países periféricos passam por uma onda enorme de importações que desestrutura o tecido industrial, barateia, reduz a inflação de bens industriais por um determinado período, mas inexoravelmente isso acaba em crise. Quando as taxas de juros nos países centrais elevam-se a um refluxo desses capitais, voltam para os centros de origem, e isso produz desvalorização cambial, deflação de ativos, inflação dos bens por causa da desvalorização cambial, concentração de renda, crise financeira e estrangulamento fiscal. Isso é um roteiro que se repete, a gente achava que tinha superado isso, acabou não superando no Brasil. Desde 2013, quando a perspectiva de elevação das taxas de juros nos Estados Unidos se colocou, a gente está passando por um processo semelhante com muito menos gravidade, é verdade, do que é que ele que ocorreu em 1997 na crise do plano real. Mas tem semelhanças pelo fato de nós não termos controlado democraticamente o Banco Central que controla e dirige a política monetária e cambial. Está certo? Na década de 80, vocês sabem muito bem, na década de 80, nós tivemos um movimento de crise do Estado, financeirização da burguesia, uma ação predatória do capital estrangeiro, que não investia aqui por causa da nossa crise, e a nossa indústria passou ao largo da modernização tecnológica que ocorria em escala internacional no período. Tivemos também hiperinflação, mas não houve uma desestruturação geral do tecido industrial e uma redução da importância do operariado industrial. Ainda não. E exatamente por isso, nós tivemos uma polarização política enorme que se decidiu ali em 1989. Como sabemos, não tínhamos, digamos, uma mídia alternativa, não tínhamos Facebook, Twitter, para desmontar as mentiras da mídia tradicional. Está certo? Se fosse a mesma situação que ocorreu em 1989, nós teríamos perdido também as eleições de 2014 e antes de 2014. Claro, porque foi uma eleição perdida por conta do enorme poder que a mídia tradicional tinha na formação, na divulgação de mentiras. Os que estão aqui devem lembrar, viveram essa época, devem lembrar as histórias como Miriam e outros. Ou sequestradores do Abílio Diniz saindo do cativeiro com camisa do PT. A verga é brincadeira. 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 Mas, na década de 90, os efeitos do neoliberalismo foram terríveis. Por quê? Nós entramos de cabeça na financiarização. Com essa reestruturação da geografia industrial em escala internacional e o governo brasileiro confiou no poder regenerador da livre concorrência. Abre tudo, com o aumento da concorrência o empresário local vai se tornar mais eficiente, era a alegação. O resultado? Nós perdemos encadeamentos industriais, vimos a indústria ser transferida para a Ásia ou voltar para os países centrais, perdemos a capacidade estatal de articulação de investimentos. Imagina se, além da Petrobras, a gente tivesse mantido a Vale. Está claro? Certo? Ou o setor de telecomunicações. A capacidade de investimento ou de direção, direcionamento do capitalismo brasileiro ou de ação anticíclica, ou de difusão de encomendas para o setor privado que o Estado brasileiro teria. Isso se perdeu estruturalmente na década de 90. Claro que retivemos ali parte do que era o sistema Eletrobras e a Petrobras. E o risco enorme de voltarmos a ser, se tornarmos uma maquila orientada para o mercado interno na década de 90. Então, o resultado é basicamente um conjunto de crises. Aconteceu aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente, um crescimento com endividamento externo e se resolveu com uma enorme fuga de capitais, com a depreciação cambial, uma crise financeira, o encarecimento da dívida cotada em moeda estrangeira, inclusive a dívida pública, uma possibilidade de falência das grandes empresas, inclusive da da Rede Globo naquela época, que tinha muita dívida externa, e a crise fiscal ali do período de 1999 a 2002. Como que o governo Fernando Henrique resolveu isso? Resolveu, entre aspas, no segundo mandato, acertando com o FMI programas de ajuste e mudando as regras de gestão da política econômica. Criou regimes para, supostamente, reduzir a arbitrariedade da gestão da política econômica. Criou regra fiscal, junto com a lei de responsabilidade fiscal, que é a superávit primário a qualquer custo. Certo? E uma regra monetária, que é a regra de metas de inflação. Quer dizer, a elevação da taxa de juros, se as expectativas dos banqueiros a respeito da inflação futura aumentar, mesmo que a inflação não seja derivada de impulso de demanda ou de excesso de emprego, só para garantir o juros real elevado para os empresários. Está certo? Se a expectativa que a inflação vai aumentar, mesmo que isso não tenha nada a ver com pleno emprego ou com excesso de demanda ocorrer, o Banco Central tem que elevar a taxa de juros, mesmo que isso não ataque a inflação, como hoje, porque a inflação resulta de choque de preços administrados e da desvalorização cambial, sobretudo. Não tem pleno emprego, não tem excesso de demanda que possa ser controlado com juros elevados. Está certo? Então, os juros são elevados para garantir a rentabilidade dos títulos da dívida pública em termos reais, porque a inflação está aumentando, os juros reais têm que aumentar também. Está certo? Só que essa camisa de força foi repassada para o governo Lula. Nós sabemos muito bem, a ideia dessa camisa de força é a seguinte, se precisar elevar a taxa de juros e ocorrer uma desvalorização cambial que aumente a dívida pública também, se o governo tiver dívida externa, ou, como o Banco Central fez, cobrir a dívida privada com suaps cambiais. Dá um seguro para a dívida privada, se ocorrer a desvalorização cambial, o custo é do Tesouro Nacional, não do empresário que tomou a dívida lá fora. Está certo? Essa é a lógica. Então, se aumentar a taxa de juros e desvalorizar o câmbio, isso tiver um custo fiscal, como eu falei, em 2015, superior a quanto? 200 bilhões de reais e dizem que não tinha espaço fiscal. Certo? Mais do que... O custo de juros passou de menos de 300 bi em 2014 para um pouco mais de 500 bi em 2015. Ok? Essa regra fiscal, superávit e bilionário, serve para quê? Para compensar os custos fiscais da política de juros alto e da desvalorização cambial. Basicamente é isso. É essa regra. E nós herdamos essa camisa de força. Ok? E isso é um problema sério para o combate à desigualdade. Não é? Por quê? Porque o Lula assumiu num contexto de terrorismo financeiro eleitoral, talvez maior do que o atual até. Vocês devem lembrar. Está certo? Naquela época, o dólar bateu em 4 reais, que é mais ou menos um valor de 7,5 reais hoje. Está certo? É muita coisa. Muita coisa. Não é? Então, é evidente que o Lula precisava, de fato, reduzir o valor do dólar. E algum tipo de sinalização para reduzir o valor do dólar precisava ser dado, pelo menos no início. O que não poderia ter ocorrido, a meu ver, e esse é um problema sério para o combate à desigualdade, é manter essas regras monetárias, regra de meta de inflação, regra fiscal, com lei de responsabilidade fiscal, superávit fiscal primário, ao longo do tempo, sem mudá-la de um modo estrutural. Está certo? Então, a austeridade naquela época foi, de fato, digamos, uma condição para evitar a crise geral, mas não provocou uma recessão muito longa em 2003, porque a economia mundial estava bombando. Isso que muita gente não entendeu, nem em 2011, quando o governo Dilma fez um movimento para austeridade maior do que em 2003, nem muito menos em 2015, achando que a gente ia ter os mesmos resultados de 2003. Não podia ter, porque as condições são completamente diferentes. Está certo? Por que que tivemos crescimento a despeito da austeridade naquela época? Em parte por sorte, por fortuna, como diria o Maquiavel. Quer dizer, porque a expansão foi iniciada com a substituição de importações, porque justamente o que o dólar valia em valores de hoje, sete reais, então quem que conseguia importar? Tinha que produzir aqui dentro, não tem jeito. Porque as exportações ficaram muito baratas e a economia mundial bombou com a China e os Estados Unidos. Por isso que a austeridade não teve um efeito muito grave em 2003. Mas logo depois disso, a virtude entrou em jogo, que é a criação, é a nossa luta, é o que a gente tem que continuar buscando fazer. A criação do mercado de massas e a ampliação do investimento público. Como isso foi possível? Apesar daquelas regras fiscais e monetárias limitadoras. Como? Como? Primeiro, porque ocorreu um círculo virtuoso, o professor Márcio Postman tem várias publicações a respeito disso, um círculo virtuoso entre a elevação do salário mínimo e dos benefícios sociais, de aumento do emprego formal com rendimentos muito maiores do que o informal, junto com a elevação do salário mínimo, e a expansão do crédito ao consumidor, inclusive com novas modalidades como crédito consignado, com juros mais baixos, embora ainda elevadíssimas, como o professor Lazzal não nos deixa esquecer. E isso tudo gera, como o sistema tributário brasileiro é muito elástico ao aumento da renda, isso gera um aumento da arrecadação, sem reforma tributária progressiva, mas a despeito disso temos, num momento especial, um aumento da arrecadação que permite a expansão do gasto social, a recuperação do investimento público, com redução da relação dívida pública em relação ao PIB. Então, o PT no governo mostrou o impacto dinamizador da luta contra a desigualdade. Está certo? Porque os liberagens é o seguinte, se diminuir a poupança, o crescimento diminui. E quem poupa são ricos, logo, precisa ter concentração da riqueza, aumento dos lucros para ter mais poupança, mais investimento e a renda gerada gotejar de cima para baixo para os trabalhadores. Esse é o argumento dos liberais, basicamente. Se o salário aumenta, prejudica a poupança. Se tem gasto social ou se tem benefício previdenciário, prejudica a poupança, então tem baixo crescimento. Isso é uma balela pré-keynesiana. O Keynes e o Kaleck, os dois principais economistas, a meu ver, do século XX, mostraram o seguinte, mostraram o seguinte, que o aumento do consumo pode levar ao aumento do investimento, porque há recursos ociosos na economia capitalista normalmente. Está certo? e mais, a distribuição de renda para os mais pobres, porque eles têm muita propensão a consumir, ocupa esses recursos ociosos e tende a induzir novos investimentos. Então, é o salário que, em vez de goteja para cima, desafia a gravidade e vira lucro antes do fim do mês, porque o assalariado não poupa. Mas, se ele não poupa, quer dizer que virou lucro o salário antes do fim do mês. Aí, como tem demanda, porque o assalariado está gastando, o capitalista tem a possibilidade de ter lucro para investir e tem o incentivo de investir. Se não tiver demanda, ele pode ter lucro, mas não investe. Ele poupa, mas ele poupa em ativos financeiros. Está certo? Então, poupança em ativos financeiros não serve para nada do ponto de vista da geração do emprego e da renda. O que serve é a poupança vinculada ao investimento, mas para isso tem que ter demanda efetiva. Esse é o ponto básico do Keynes e do Calec. Está certo? E foi o que nós conseguimos implementar no Brasil na década passada. Logo, existe um impacto dinamizador da luta contra a desigualdade importantíssimo. Isso a gente não pode perder. E o Brasil, na verdade, é caso de estudo no mundo inteiro, justamente por causa disso. Claro, tem vários economistas que discutem o crescimento puxado pelos salários e colocam que, olha, o Brasil é um caso especial desse tipo de, desse modelo de crescimento, que é, de fato, puxado pelo crescimento do emprego, do salário, do crédito, aumenta a massa e a taxa de lucro com o crescimento econômico e isso induz o investimento. Está certo? Multiplicadores fiscais. Quando o governo arrecada, aquilo que ele gasta em investimento e gasto social, tem milhares de estudos que mostram que isso tem um enorme multiplicador fiscal. Os liberais vão dizer o seguinte, o gasto social retira a poupança do empresário, então isso vai gerar menos crescimento depois. Mentira! Mentira! Os estudos sobre multiplicadores fiscais mostram exatamente o contrário. Olha aqui, tem até o FMI hoje, admite isso, está bom? Tem um trabalho do IPEA, na época do professor Márcio Póstoma, lá do Jorge Castro, Jorge Abão Castro, que sintetiza os estudos sobre multiplicadores fiscais. Mostra o seguinte, a educação tem um multiplicador no primeiro ano, de 1,85. Tudo que você gasta com a educação volta para a sociedade. Está certo? E vira arrecadação fiscal depois. Saúde, um pouco abaixo, abaixo, Bolsa Família, 1,44. A família que recebe o Bolsa Família gasta tudo. Certo? Não poupa nada. Então o dinheiro gira, gera demanda. E a geração de demanda induz novo gasto privado, que gera novo gasto privado e que gera arrecadação de impostos. Está certo? O investimento também é alto. Em construção civil, 1,54. Por exemplo, benefício de prestação continuada, 1,40, praticamente. Agora, juros sobre a dívida pública. O multiplicador é abaixo de 1. É óbvio. É óbvio. O espaço fiscal, se for usado para pagar 200 bilhões de juros da dívida pública, não vira gasto. Por quê? Porque 0,33% das contas bancárias no Brasil concentram 55% dos ganhos em juros da dívida pública. São quantos clãs familiares que têm 70% da dívida, Márcio? 20 mil clãs familiares têm 70% da dívida no Brasil. Tem 57 mil contas de private banking no Brasil. e rende aplicação financeira delas, na média, 13 bilhões de reais. O sujeito que recebe uma taxa de juros de 10% sobre 13 bilhões, primeiro, ele não vai investir produtivamente. Segundo, esse 1 milhão a mais que ele recebe no ano, ele não vai gastar inteiro. Vai continuar poupando na finança. Então, isso não vira multiplicação. está certo? Usa o espaço fiscal de uma maneira ociosa. Está ok? Esse é o grande problema da política econômica da luta pela desigualdade no Brasil. Ó, salários. Laura Carvalho, professora da USP, estimou, com base na POF, uma pesquisa do IBGE de 2009, que o assalariado até 2.500 reais, está nesse livro aqui, o artigo está nesse livro, Austeridade para quem? Que pode ser baixado no site da Carta Maior e que tem o apoio da Fundação Frederic Ebert. Esse gráfico está lá nesse livro, que eu organizei com o professor Beluso. Pode ser baixado, por favor, baixem e divulguem esse livro. Até 2.500 reais, a propensão a consumir é maior do que 1.000. Quer dizer, tudo gasta, isso permite até tomada de crédito, isso vira lucro no mesmo mês. Está ok? Então, é uma balela que o aumento do salário reduz a poupança. Pelo contrário, o aumento do salário exige que a poupança do capitalista saia da poupança financeira e vire poupança materializada, investimento produtivo, para atender o mercado. Caso contrário, a poupança vira título financeiro, que não serve para nada, não vira investimento real. Está certo? Esse que é o problema básico. Bom, agora, quais são os limites da gestão econômica do PT? Acho que já falei muito, vou tentar agora dar uma corrida para antecipar aqui os limites da nossa política econômica. É claro que nós fomos assim, muito, falo como simpático, não trabalhei no governo petista, trabalhei com Toninho em Campinas em 2001, mas temos limites sérios. Apesar de mostrarmos que a luta pela desigualdade tem um impacto dinamizador da economia, não superamos determinados limites. E é isso que a gente precisa pensar para o futuro. Primeiro, não modificamos a ordem tributária no sentido da progressividade. Logo, o Estado brasileiro tem um impacto sobre a distribuição de renda que é limitado. Por que é limitado? Porque o grosso dos impostos é indireto, que é regressivo, independe do tamanho da renda. Está certo? Segundo, essa arrecadação tributária é muito dependente do ciclo econômico. Quando há desaceleração do ciclo, a arrecadação tributária decresce mais do que proporcionalmente. Por exemplo, em 2015, a economia vai desacelerar, vai cair 4,1% em termos reais. Só que a arrecadação caiu 6% em termos reais. Mas quando a economia cresce, a arrecadação cresce mais do que proporcionalmente. Também. Ok? Então, o nosso regime tributário, por não ser progressivo, porque os ricos ganham na recessão. Certo? O lucro do Itaú aumentou, o lucro do Bradesco aumentou no ano passado, não é, Ladisal? Só que a poupança financeira. Está certo? Se não, aumentou 30%, se não taxarmos poupança financeira e não taxarmos riqueza, riqueza, porque a riqueza é estável ao longo do ciclo, tendo a crescer ao longo do ciclo. Certo? Não apenas o impacto redistributivo da ação estatal é menor, como a arrecadação tributária é muito dependente do ciclo econômico. Quando desacelera, é difícil fazer política anticíclica, sem aumentar muito a dívida pública, porque a arrecadação despenca. Está certo? Se o Banco Central, ainda por cima, colocar a taxa de juros lá em cima, não tem política anticíclica que resolva. Está claro? Segundo ponto, nós não asseguramos que o crescimento do mercado interno estimulasse a reintegração das cadeias produtivas perdidas na década de 90, ou que criasse novas cadeias produtivas fora daquelas vinculadas ao investimento público diretamente. Por exemplo, Rio de Janeiro sabe muito bem a importância que o investimento da Petrobras teve na reconstrução da indústria de construção naval e da indústria de engenharia de alta precisão. Claro, de máquinas, equipamentos, sondas, perfuradoras, etc. Tubulação, oleodutos, e além de todo o gasto em infraestrutura, que isso se radia, se multiplica. O Rio de Janeiro, em que venho muito ao Rio de Janeiro várias vezes durante o ano, tenho família aqui, o Rio de Janeiro mudou nitidamente nos últimos 12 anos. Nitidamente. Agora, essa reintegração de cadeias produtivas foi limitada e nós não conseguimos, por exemplo, trazer as cadeias da eletroeletrônica e da química fina, que são, digamos, os principais vazamentos da estrutura industrial e a principal responsabilidade pelo nosso problema comercial em produtos industriais. Por que isso? Por que não conseguimos? Porque aquela lógica de contar com juros elevados para combater a inflação tem um impacto fiscal enorme. A despeito de todos os superávios primários desde 1997, a dívida pública em relação ao PIB caiu pouco. embora se economize, se economizasse todo ano para lá de 50 bilhões por ano. Certo? Valores atuais mais do que 100 bilhões por ano ao longo do governo Lula, por exemplo. Mais do que era economizado para pagar juros de dívida. Mas se o juros é muito elevado, não apenas isso se perde no multiplicador muito baixo da ação estatal, mas isso aprecia o câmbio. Então, a gente saiu lá daquele câmbio de 7 reais o dólar em 2003, nos valores de hoje, para um câmbio nos valores de hoje de 1,8 em 2011, quando começa o governo Dilma. no meio da crise mundial, não tem como, é impossível sustentar uma... a geração de demanda para induzir encadeamentos produtivos que gerem empregos de alta produtividade, é impossível manter no país. porque essa lógica de operação do Banco Central tende a expulsar demanda para importações. Ok? Então, esse é um problema central. Bom, eu vou acelerar aqui. O que que o governo... Esse ponto aqui é essencial, para a gente poder debater com a direita, que é o seguinte, o governo Dilma não realizou nenhum tipo de gastança. Primeiro, o governo Dilma. Pelo contrário. Então, o diagnóstico que culpa a gastança é falso. Olha os dados aqui. Olha os dados. Despesa total cresceu a uma taxa de 4,2 ao ano que é semelhante ao crescimento da despesa no segundo mandato do Fernando Henrique, quando a gente era dirigido pelo FMI. está certo? Gasto em pessoal não cresceu. Praticamente não cresceu. Ok? Benefícios sociais cresceram até mais do que no segundo governo Lula. Custeio esteve controlado. Qual é o problema da política fiscal do governo Dilma? Gastou menos. O problema é que resolveu compensar a política do Banco Central de juros elevados e de câmbio apreciado, oferecendo subsídios para os empresários que sofriam com custo financeiro para capital de giro e perdiam e perdiam competitividade diante da competição internacional por conta do câmbio apreciado. Foi isso que o governo Dilma quis fazer do ponto de vista fiscal. Como fazer isso? Fazendo desoneração da folha para baratear, reduzir o custo do trabalho em dólar. Certo? Aumentando subsídios creditícios ou de isenções tributárias para os empresários. Ok? Mas, basicamente, para enxugar gelo das ações do Banco Central. Está certo? Olha, subsídios cresceram no governo Dilma a uma taxa de 27% ao ano. Só que o investimento público caiu. Então, o espaço fiscal foi utilizado no governo Dilma, digamos, para fazer uma política que buscava agradar o empresário industrial. Mas, qual é o problema dessa política? Por que ela não deu certo, basicamente? Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Chegando ao fim. Chegando ao fim. Primeiro, tem aspectos estruturais. Restrição estrutural básica. O fato de que aumentou muito o vazamento da produção ou da demanda local para importações. basicamente por causa do câmbio muito apreciado de um lado e da enorme concorrência internacional gerada pela crise mundial. A China não conseguia exportar o que queria para os Estados Unidos e para a Europa. Procurou exportar com tudo para a América do Sul. As filiais brasileiras que têm origem no Japão, na Europa e nos Estados Unidos passaram a compensar a perda de mercado interno nesses países por causa da crise e exportando para o mercado da filial que estava aqui no Brasil ou na América do Sul. Então, vazou demanda para fora. Primeiro ponto. Certo? Segundo, naturalmente, haveria uma desaceleração cíclica. Justamente porque os assalariados tiveram acesso a bens de consumo duráveis e a partir de 2011 a crédito residencial mais barato. Mas quem compra um carro zero, o mesmo carro usado ou uma casa, seja no Minha Casa Minha Vida, com subsídio, fica carregando a dívida por um tempo. Então, necessariamente, o consumo se expande, acumula estoque durável e o sujeito reduz o gasto em consumo depois. O consumo tem um ciclo. Eu tenho os dados aqui. Essa apresentação eu vou deixar para vocês. Então, há necessariamente uma desaceleração cíclica. O investimento privado não depende do consumo? Se tiver consumo, aumento da demanda, o investimento aumenta. Só que o investimento já tinha aumentado para gerar capacidade produtiva para atender o consumo e a desaceleração do consumo com a capacidade produtiva já criada e com aumento da competição externa, não produz mais novos investimentos privados. Então, o investimento privado também desacelera no governo Dilma. Ok? O nosso problema, digamos, é que o programa de investimentos por concessões avançou, mas não o suficiente para compensar a desaceleração desses outros dois itens de gasto. Ok? E o investimento público reduziu, caiu no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, não é? Para abrir espaço para financiar um conjunto de subsídios e isenções para o setor privado. Só que o problema fiscal não é resultado da gastança. O problema fiscal é resultado da queda da arrecadação, como eu mostrei anteriormente. Para concluir, vou mostrar o gráfico para comprovar isso para vocês. tem muitos gráficos aí para vocês se divertirem depois. Olha, a arrecadação no Brasil, basicamente, reage a rendas e lucros e salários e a produção. E o resultado fiscal acompanha inteiramente a desaceleração cíclica. Esse gráfico aqui está num texto escrito pelo senador Lindbergh. Está tudo bom? Tudo bem. Na verdade, eu até tenho um gráfico de um texto seu aí, para falar a verdade, mas não é esse, não. Mas, então, o resultado fiscal acompanha a desaceleração cíclica. Não é resultado da gastança. Isso que a gente tem que lutar. Então, isso quer dizer o quê? Que, para resolver o problema fiscal, se você controlar pela despesa, como a despesa pública tem um enorme multiplicador fiscal, necessariamente, o corte da despesa pública vai provocar um corte da despesa privada, os empresários têm medo de perderem lucros ou têm medo de não conseguir pagar as dívidas, então, cortam despesas. e os trabalhadores têm medo de perder o emprego e têm já dívidas acumuladas, então, cortam novas decisões de endividamento e de consumo. Está certo? O que que isso produz? Uma política contraproducente, seu gasto público, corta para atender à queda da arrecadação produzida pela desaceleração cíclica, certo? E, ao fazê-lo, produz um colapso do gasto privado que acaba reduzindo ainda mais a arrecadação tributária. Então, é contraproducente, todos perdem e o ajuste fiscal não pode ser feito dessa maneira. Está claro? É exatamente por isso que o ponto fundamental, o recado que eu vou deixar aqui que eu já falei demais, não é? Mas esses dados estão aí para vocês comprovarem que eu estou falando. Para concluir, é o seguinte, qual é a nossa agenda? O que a gente tem que pensar daqui para frente? Para que, não digo nem sair dessa crise, não sei se, enfim, se teremos, inclusive, digamos, espaço no governo para ousar sair dessa crise com uma agenda proativa, não é? Ao invés de ficar cedendo a quem nunca se agrada com cada concessão. que deve até ficar satisfeito e desdenhar mais uma nova concessão cada vez que ela é feita. Mas a agenda básica para conciliar a uma institucionalidade que permita a luta contra a desigualdade social, não é? É preciso, primeiro, recado, controlar democraticamente o Banco Central, como vive colocando o professor Ladisaldolfo. Isso significa baixar juros para patamares civilizados, o Brasil tem os juros que é quase três vezes maior em termos reais do que o segundo lugar do mundo, que é a Rússia. É totalmente fora da curva, é um absurdo os juros que se praticam no Brasil. para reduzir o custo da dívida pública e abrir espaço para o gasto. Está claro? Segundo, nós precisamos lutar para criar uma estrutura tributária progressiva que possa financiar o investimento público e a política social voltada à redução da desigualdade. Temos que ter um regime fiscal anticíclico que não corra atrás de uma redução da arrecadação com corte de despesas. Está certo? Isso tem que estar autorizado em lei. Caso contrário, sempre que ocorrer uma desaceleração econômica, cíclica, haverá uma desaceleração da arrecadação que o governo, por ser obrigado a cortar gasto, vai transformar em uma recessão, talvez em uma depressão. Está certo? Então, é preciso ser autorizado a realizar uma banda de flutuação do resultado fiscal. Quarto, regime de metas de inflação tem que ser alterado. Tem vários detalhes. Por exemplo, não pode ser num único ano que a meta tem que ser alcançada. Tem que mirar o núcleo da inflação, não os choques de preços que podem ocorrer e que tem que estar vinculado, isso é um projeto do senador Lindbergh, inclusive, com a busca do pleno emprego. Porque o modelo de metas de inflação é o seguinte, que quando tem pleno emprego, aumenta os preços. Por isso, os juros têm que aumentar. Não pode aumentar juros só porque a inflação aumenta. Porque isso é para sustentar juros real e ganho de rentista de dívida pública. Não é para controlar a inflação. Está certo? Só há impacto dos juros para controlar a inflação fortemente se tivermos em pleno emprego. Logo, é preciso, ao mesmo tempo, ter um mandato de controle da estabilidade de preços e assegurar o pleno emprego, como é nos Estados Unidos. Está certo? Controlar instabilidade e especulação no mercado cambial. Isso é seríssimo. Tem vários detalhes técnicos que não dá para discutir mas é seríssimo. E, finalmente, gerar empregos de alta produtividade assegurando que a demanda para produtos industriais intensivos em tecnologia, capital e emprego qualificado induzem cadeamentos produtivos internos. Não é? De maneira a dirigir, controlar a nossa forma de integração nas cadeias globais de valor. Não deixar que isso seja decidido pelas filiais estrangeiras. Está claro? Então, eu acho que só com isso que nós podemos ganhar a luta contra a desigualdade social. Quer dizer, nós criarmos uma institucionalidade econômica e uma política econômica que estimule o investimento produtivo não a poupança financeira como eu expliquei antes. Que barateie o crédito ao consumo e ao capital de giro das empresas e use o espaço fiscal para o investimento público e principalmente para o gasto social. Ok? Muito obrigado. Pedro, primeiro agradecer pela brilhante exposição. Vou passar aqui para a professora Maria Rita Kel, para o jornalista, desculpa. e ela vai dar uma exposição dela e a gente abre para cinco inscrições rapidinho se o horário do Pedro permitir que eu sei que está em cima. 4 e 20. Oi, Márcio. Ah, é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se tem alguma pergunta para o Pedro. Se tiver alguma pergunta, ele responde. Porque infelizmente eu tenho que sair. E ele tem que sair. 4 e 20. enfim. Queria lembrar que essa apresentação vai estar no site da FPA, para quem quiser baixar. Está ok? Ok. A breve pergunta é se dentre os itens da agenda econômica para caminhar na direção de um crescimento sustentado com realização de justiça, melhor distribuição da renda, efetiva erradicação da pobreza, se você consideraria também a gradual instituição da renda básica incondicional para todos os brasileiros e brasileiras, compreendendo que, obviamente, os que temos mais contribuiremos para que nós próprios e todos e mais venham a receber. Boa tarde. A minha curiosidade é muito leiga, e até a partir do que a gente escuta da população de um modo geral e cria-se uma certa expectativa e a gente precisa sempre de um esclarecimento maior, até para que sirva de instrumento para o debate nas ruas. Efetivamente, o que o BRICS trouxe de ganho para a sociedade, para a nação brasileira e de que forma essa junção desses países colocam em risco a estabilidade econômica dos países europeus e estudandinesse, norte-americanos? Como é que a gente pode efetivamente empoderar essa unidade que foi criada a partir da iniciativa brasileira em especial? A minha pergunta é sobre o regime fiscal anticíclico. Considerando o estágio atual em que nós estamos, considerando que consigamos implantar progressividade tributária, o que já é bastante, uma expectativa bastante otimista. Nós temos uma proposta apresentada pelo ministro Nelson Barbosa do que ele chama Reforma Fiscal, aqueles três níveis, que no último, inclusive, um gatilho para retirar o ganho real do salário mínimo, que para nós do PT é inadmissível. Mas mesmo cogitando a parte tributária, digamos, avançarmos alguma coisa, lhe sendo feita a pergunta, qual é a crítica a essa proposta de reforma fiscal apresentada e como dela podemos apresentar sugestões do que seria um regime fiscal anticíclico? eu queria fazer uma pergunta e uma sugestão na realidade, como é que a gente junta, digamos, um grupo ou uma rede de economistas, digamos, dessa visão progressista, para a gente, porque uma coisa é a gente entender todo o quadro de todas as reformas, coisa assim. Mas pense o seguinte, a gente está neste ano transferindo 500 bi dos nossos impostos para, essencialmente, intermediários financeiros, vocês imaginaram 500 bi colocados em educação, caramba? Então, algumas coisas, uma parte disso, dizer, olha, se a gente baixa a Selic, a gente tem 100 bi que a gente pode, de repente, distribuir por municípios para dar uma injeção na educação, estou pegando um exemplo apenas assim, mas o seguinte, quer dizer, de certa maneira, dada que o sistema, quando você ouve as coisas econômicas na televisão, as pessoas não entendem lhuvas, ficam balançando a cabeça, realmente. Eu acho que a gente teria, nós temos documentos, por exemplo, um trabalho como este, o trabalho por um Brasil justo e democrático, todos os trabalhos que têm sido feitos, os meus estudos sobre juros, tem um monte de gente que tem a porta, mas como é que a gente, digamos, produz uma coisa que o cristão, do cotidiano, digamos assim, possa dizer, caramba, tem opções relativamente claras e positivas para redinamizar o país, se não fica nesse, o debate técnico. tem ele ali escrito ali, eu vou garantir a falação dele, depois... A minha pergunta é rápida, eu queria ouvir um pouco mais de você sobre como podemos fazer para realmente gerar alta produtividade, investimento em alta produtividade, principalmente pensando a questão da industrialização que está sendo tão complicada. Só isso. Obrigada. Na realidade, não é nem bem uma pergunta, mas até uma sugestão pegando carona na própria direita. Eu estive semana retrasada em São Paulo numa audiência pública sobre o plano de zoneamento de São Paulo. Eu sou da habitação de Maricá e fui assistir a essa audiência. Foi no covil dos lobos. era sindicato das imobiliárias, associação, sindicato das construtoras, associação das imobiliárias, tentando massacrar o secretário de habitação do Haddad. Não conseguiram. Foi muito bom. Mas, lá, eles anunciaram uma coisa que eu acho que a gente peca há bastante tempo. A questão do economês, todo mundo se mistura. Se não tem uma explanação mais clara e você não está perto, você não entende exatamente nada. Mas, eles lançaram, na semana retrasada, um site, por quê? Economistas, para quem não entende de economia. Todos os economistas ligados ao FMI. Aí, eu me lembro do Roberto Campos, que o Roberto Campos, no Jornal Nacional, ele falava para a empregada doméstica. A empregada doméstica entendia o que ele falava, que a ditadura era boa, que a política econômica era boa. e a gente nunca conseguiu isso. Se não dá para ir na linha do que o Landis Lauro colocou aqui, nós contra-atacarmos nessa mesma linha, porque fica complicado, a gente perde, porque nós somos muito teróicos, gostamos de falar muito e escrever muito, e as pessoas acabam não lendo porque não entendem. Obrigado. Vamos lá, Pedro. Muito obrigado pelas perguntas, eu vou começar com o senador Suplicy. Na verdade, senador, a minha intenção é basicamente definir um quadro de instituições e de transformações de política econômica que possam abrir um espaço fiscal para que as políticas sociais que nós consideramos desejáveis sejam realizadas. Eu não procurei, como inclusive o Eduardo Faniani esteve na mesa de manhã e de manhã foi basicamente a discussão também discussão de política social, eu não procurei entrar nesse campo, mesmo porque eu não sou especialista, eu tenho vários especialistas aqui, inclusive o Márcio Poshman, mas o objetivo era apresentar, mostrar um quadro conceitual para mostrar a todos que as políticas sociais elas se financiam. As políticas, à medida que elas têm um enorme multiplicador fiscal, o que se gasta com elas não é desperdício, é investimento e é estímulo da renda e elevação do gasto privado também. Se nós vamos fazer focalizado, como Bolsa Família ou como eu prefiro, uma renda básica universal, mas que esteja em conjunto com serviços públicos e infraestrutura social, que ofereça também salário indireto, não monetário, para, sobretudo, para atender inicialmente às carências da população que não tem acesso mercantil a esse serviço de infraestrutura, eu considero que, para ter qualquer uma dessas políticas, seja o investimento em estrutura social, seja a ampliação do Bolsa Família focalizado, seja a renda básica da cidadania universalizada, com o que, sou muito simpático a isso, sobretudo, tendencialmente, uma vez que o relatório de Davos colocou que a robotização vai roubar empregos em escala crescente no mundo desenvolvido e mesmo no mundo dos países intensivos em produtos de trabalho, mesmo na China, vai ser difícil competir com robô. O sujeito lá do Vietnã que recebe centavos de dólar a hora, ele também não vai ter emprego ou começar a competir com robô, isso que Davos falou. Então, o seguinte, isso quer dizer o seguinte, que, para o sistema produtivo, a possibilidade de inclusão das pessoas nesse sistema produtivo mercantilizado é decrescente ao longo do tempo, é essa a história do capitalismo. Então, as pessoas ou vão se especializar em serviços pessoais, não é? Ou vão estar desempregadas. Então, e evidentemente, se nós não realizarmos uma política de redistribuição dos lucros gerados com as transformações tecnológicas e com o progresso, o aumento da produtividade gerado pelas transformações tecnológicas, os donos dos robôs, os donos dos demais meios de produção e de financiamento vão concentrar cada vez mais a renda, é a história lá do Piketty, que a taxa de lucro é maior que a taxa de crescimento do produto, com o desenvolvimento tecnológico que rouba trabalho produtivo de vez, é o horizonte para esse século, não é? A robotização, segundo Davos, não é um think tank de esquerda que está dizendo isso, se não tivermos mecanismos de redistribuição e criação de renda alternativos àqueles mercantilizados em larga escala, não é? A sociedade não vai caber dentro dos mecanismos da economia capitalista de mercado. Então, temos que, evidentemente, caminhar no sentido de pensar também forma de empregador de última instância, como os americanos colocam, mas eu também sou mais simpático à ideia de uma renda básica de cidadania. Então, pessoal, por favor, mantenha, eu sei que o pessoal do café está animado, mas avisar aí atrás que está atrapalhando aqui. Então, então, não fiz a citação basicamente porque a ideia era mostrar as transformações da intencionalidade econômica e da política econômica que abram espaço fiscal para a realização de políticas sociais. Que esse é o nosso objetivo, lutar contra a desigualdade. Criar meios é, digamos, a tarefa um pouco dos economistas. Quanto à regra fiscal anticíclica. Seguinte, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Todos os itens de demanda privada estão despencando. Já perdemos 100 mil empregos em janeiro. Quer dizer, como o seguro-desemprego mudou também, então, boa parte dessas pessoas não vai ter renda. Está certo? E isso pressiona o salário real de quem continua empregado. E quem continua empregado tem medo de não continuar empregado, vai cortar gasto, não vai se endividar de maneira nenhuma também, vai pagar as dívidas que ainda tem. Está certo? E o empresário não vai investir, não é louco, por isso que a produção industrial está despencando e a produção de máquinas e equipamentos mais ainda. Quem está ganhando dinheiro? Quem tem poupança financeira e rentabiliza com esse juros real absurdo que a gente tem por conta do Banco Central. E, evidentemente, quem tem bancos que tem um spread mais absurdo ainda. Não é? Então, não há como sair, não tem saída com austeridade. As exportações, embora o câmbio tenha chegado lá a 4 reais, ao contrário do que o Bressa Pereira imaginava, as exportações não estão reagindo, elas estão também caindo. As importações estão sendo substituídas, em parte, mas, principalmente, a importação está caindo por causa da recessão. Por quê? O comércio mundial, ano passado, caiu 15% em termos reais. E esse ano vai ser parecido. Então, não tem como sair puxado pelo mercado externo também. Tem que sair com demanda interna. Ok? Então, só há como sair superando a austeridade. Não tem como fazer mais concessão nenhuma. Porque a ideia de que realizando um programa austero, a gente ia ganhar credibilidade e sair, está completamente desacreditada no mundo inteiro. Até o FMI escreve relatórios mostrando que não dá certo. E o Brasil mostrou isso. Mais uma vez. o que o Nelson Barbosa fez foi moderar o círculo vicioso. Fazendo o quê? Cortou só 24 bi. Que era a expectativa de superávit primário desse ano. Cortou só 24 bi. Não podia ter cortado nada, a meu ver, mas cortou 24 bi. Já tinha cortado em relação ao assamento do ano passado, 70 bi, mais 24, quase lá, 100 bi. Já é muita coisa. Não é? Agora, além disso, quase 2% do PIB, mas além disso, trocou por uma meta fiscal apenas nesse ano uma banda de superávit que estava imaginado de 24 bi. E o déficit de 60 bi. Só que o déficit de 60 bi é todo mundo sabe que vai ocorrer. E como é que ele desconta do 24 até o 60? Os 84 bi. Tudo é frustração de receita. Se essa receita não se cumprir, a gente tira 20 bi. Se mais, a gente tira 30 bi. Até dá 84 bi, que é a diferença. Isso quer dizer, não é, vai gerar um déficit sem nenhuma ampliação do gasto público. Só com corte. É porque a receita que o Levi disse que haveria o ano passado, todo mundo sabia que não ia ter e amarrou a política macroeconômica para esse ano. Então, a única coisa que o Nelson fez foi vou parar com o círculo vicioso, dou só mais essa e não dou mais nenhuma. Mas também não vai ampliar o gasto. Se não vai ampliar o gasto, o círculo vicioso vai continuar em 2017. Provavelmente. Por quê? Esse, 2015, vamos ter uma queda de 4,1, provavelmente mais 4 em 2016, já carrega, estatisticamente, menos 2 para 2017. a economia tem que crescer. Para chegar em zero, para chegar em zero, a economia tem que recuperar muito em 2017. Não vai ocorrer. Está certo? Então vai ser três anos de recessão, provavelmente. Logo, e ele propôs uma regra fiscal. A pergunta é sobre a regra fiscal. A regra fiscal, primeiro, tem que ter uma banda, mas não é só para esse ano, tem que ter para sempre. Só que essa banda tem que admitir aumento do gasto se o PIB desacelerar. Para a política fiscal ser anticíclica. A regra fiscal que ele propôs para longo prazo é o contrário disso. É que, como o gasto vai ser estabilizado em proporção do PIB e o gasto tem que, eventualmente, crescer abaixo do PIB para o tamanho do Estado diminuir 19%, quando, na verdade, a tendência, como eu coloquei, é o tamanho do Estado tem que aumentar em todas as economias capitalistas. só pelo fato de que o serviço pessoal fica mais caro em relação às outras atividades que são sujeitas à mecanização. Como o Estado oferece serviços pessoais, necessariamente, matemática, o peso do Estado pelos preços relativos tem que aumentar no PIB. Não tem jeito. Então, o dilema é ou aumentar a taxa de arrecadação, de tributo, ou reduzir serviço público. Só que, aumentando a taxa sobre os ricos, não quer dizer que isso vai impedir o enriquecimento, porque os ganhos de produtividade vão aumentar a renda pós-taxação, mesmo que a taxação proporcional aumente. Entendeu? Os caras vão continuar enriquecendo. Só que vai ter mais distribuição dessa riqueza gerada pelos ganhos de produtividade. Está claro? Então, tem que ter uma regra fiscal que admita uma banda como o Preciano, mas uma banda que admita aumento do gasto quando o PIB desacelerar, para ter uma política contra a cíclica. Está certo? E, finalmente, essa regra de proporção em relação ao PIB, ela, na verdade, é extremamente procíclica, porque, quer dizer, se o PIB cair em um ano, ou desacelerar em um ano, a despesa vai ficar maior enquanto proporção do PIB do que imaginado. Só que, como ela tem que manter aquela proporção, a despesa tem que cair no outro ano. Então, vai transformar, de novo, como em 2015, uma desaceleração e uma recessão, porque o governo vai realizar uma política pró-cíclica de novo. Não pode ser. Está certo? Esse é o ponto. Politicamente, é muito difícil, mas, agora, o momento já mostrou que a austeridade não dá certo, a gente tem que enfrentar o debate. Está certo? Esse é o meu ponto. Pelo menos levantar, se a gente vai conseguir ganhar alguma coisa ou não, mas é melhor falar do que ficar calado. BRICS, basicamente, sendo rápido, os BRICS são muito importantes para controlar o unilateralismo dos americanos na OMC. Se não fosse a união entre Brasil e Índia, principalmente, os americanos teriam criado aquilo que eles estão criando com esses tratados intercontinentais, teriam criado isso na OMC. E qual é o objetivo dos americanos? É impedir espaço de políticas para desenvolvimento nos países em desenvolvimento. Então, criar camisas de força com uma regra fiscal que impeça, por exemplo, política de compra governamental orientada para desenvolvimento de tecnologias, que impeça subsídios orientados para exportação, que impeça o que eles chamam de roubo de tecnologia, embora os americanos tenham sido o povo mais protecionista da história. Da história. leia um excelente livro do Hadjoon Chang, chama 23 coisas que não te contaram sobre o capitalismo. A meu ver, é a melhor introdução ao capitalismo atual que existe no mercado. Excelente livro, mostra isso muito bem. E o que mais o BRICS pode oferecer? Pode oferecer oportunidades de financiamento por conta dos bancos. E também seguro contra ataque especulativo, por conta da junção das reservas cambiais que os BRICS estão propondo. Está ok? Não dá para discutir muito, mas acho que é basicamente isso. alta produtividade tem que contar, a meu ver, principalmente com política de gasto público em dois níveis, basicamente. Software. Software. Um pouquinho. O pessoal que está aí conversando, a gente está querendo prestar atenção aqui. Não poderiam conversar do lado de fora, já que o assunto não interessa, e a gente fica aqui prestando atenção e debatendo. Muito obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, basicamente, política de compra de gasto público orientado, por exemplo, para a educação. O gasto, o orçamento de educação brasileiro é enorme. Então, orienta ainda mais para software, eventualmente casa, produção de filial estrangeira no Brasil com gasto público. Hospitais, gasto em saúde. Você tem uma enorme demanda de hospitais públicos, que pode ser orientada para farmacêutica, para química fina, também para equipamento hospitalar, mas isso envolve, evidentemente, uma negociação firme com as filiais estrangeiras, como o ministro Padilha buscou fazer durante um determinado período e conseguiu algumas concessões do ponto de vista da química fina, dos remédios. e, principalmente, muita negociação com filial estrangeira, como foi feito com a automobilística. Porque, no meio da crise do mercado mundial, a automobilística investiu no Brasil com determinados incentivos que o governo Dilma deu, de modo que, hoje, nós temos, no limite máximo de produção que tivemos, temos o dobro da capacidade produtiva, o dobro de capacidade produtiva em relação à produção. O que significa que essas empresas vão buscar, necessariamente, o mercado externo. E, se nós controlarmos importações, elas vão atender a demanda interna pelo mercado local. Então, é nessa linha que eu diria que teria que ser realizado. E eu partilho inteiramente, tanto da proposta do Ladislau, quanto da proposta do companheiro, de que nós precisamos criar mecanismos de mídia, livros pequenos, novos sites, formas de comunicação por meio de vídeos, apresentações que vão ser disponibilizadas, para debater cotidianamente com essas baboseiras que os colunistas, que são pagos pelo Instituto Milênio, na mídia tradicional, e nesses novos meios, esse porquê... Obrigado. Esse porquê é liderado por um economista extremamente conservador da USP, que é o Gonçalves, Carlos Eduardo Gonçalves, que trabalha com equilíbrio geral dinâmico-estocástico. É o topo da macroeconomia. Ele não serve para absolutamente nada. 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 Suposições absurdas, uma matematização ridícula, uma simplificação, alega. Basicamente, o seguinte, só para vocês entenderem o que é o pensamento em economia neoclássica hoje. que uma economia pode ser modelada com a existência de um único agente. Só existe um único agente na economia que produz, consome e gasta. É um absurdo, é inacreditável, mas é isso que é o tal do equilíbrio geral dinâmico-estocástico. E é esse sujeito, junto com Samuel Pessoa, Marco Lisboa, esses neoliberais, conservadores, vinculados, financiados pelo Instituto Milênio, que a gente sabe que é o que paga as colunas de jornais tradicionais, que agora está indo para a mídia alternativa e eu acho que, de fato, tem que ser criado, como o Ladisal colocou, uma rede, novos mecanismos para chegar à população de um modo mais ágil e fazer o debate econômico de uma maneira mais simples, debate político, social também, e fazer a disputa de cultura. Não dá para realizar o nosso projeto sem levar o debate para o nível da disputa, do entendimento, da luta por hegemonia e da guerra cultural, porque a gente está perdendo fé, inclusive aceitando o suposto que a direita e as interpretações que a direita tem a respeito do nosso projeto. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Sei que você está com o horário já estourado, mas daqui a pouco você tem que sair. Vou passar para a Maria Rita. Boa tarde. Em primeiro lugar, peço desculpas de ter chegado já depois que a mesa já tinha começado, atrasos de quem calcula mal os tempos no Rio e perdi o começo da fala do Pedro, então fiquei aqui o tempo todo tentando entender, pegar o bonde andando, a economia já não é fácil. Eu estou muito honrada de estar aqui, de ter sido convidada, eu nem sei esses seminários que teve pessoas de muito peso dentro do PT e eu sou uma pessoa muito, 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 digamos, lateral. E ainda por cima eu estou aqui diante do Eduardo Suplicy, diante do Ladislau Dalbo e do Raul Ponte, pelo amor de Deus. Se tivesse mais o Paul Singer aqui eu não conseguia falar. As pessoas que eu mais respeito no PT estão aqui na minha frente, então eu estou bastante emocionada. Bom, eu fiquei pensando no que dizer porque, é claro, como acho que todos nós, eu me sinto permanentemente sensibilizada e decepcionada com o quanto quatro gestões petistas no Brasil conseguiram abalar, digamos assim, do profundo conservadorismo da sociedade brasileira. Quer dizer, nós temos, evidentemente, se houve quatro gestões petistas, porque grandes parcelas, desde os operários mesmo, desde lá de São Bernardo, a base criada pelo sindicalismo dos anos 80 e até depois a politização criada pelos próprios projetos sociais do governo, etc., permitiram que se criassem quatro gestões nacionais petistas. Isso é um espanto para um país como o Brasil. No entanto, o que a gente observa, e eu não vou falar nem como economista, nem como socióloga, só como eleitora perplexa, digamos, é como, até certo ponto, o Brasil profundo, o Brasil conservador, o Brasil que não quer sair do lugar, que, evidentemente, o Brasil que se beneficiou sempre da enorme desigualdade brasileira, como ele é irredutível. e como mesmo governos de esquerda puderam mexer pouco com isso. Se a gente voltar lá para o mestre Sérgio Buarque de Holanda, nas raízes do Brasil, quando ele fala do modo de dominação cordial brasileira, e quando ele fala do profundo poder, do forte poder dos donos de terra, durante o império, na primeira república, quase como senhores feudais em seus feudos, muito pouco permeáveis por políticas criadas pelo governo centrais, pelos impérios, enfim. Quando a gente estuda um pouco o abolicionismo e percebe a longa resistência que a sociedade brasileira teve de abolir a escravidão, apesar do atraso que isso nos conferia, o país livre, ocidental, o último a abolir a escravidão, 300 anos de escravidão, por mais que viesse, lei do ventre livre, leis dos anciãos, etc., a história do Brasil é bastante vergonhosa do ponto de vista de quem pensa em igualdade, em políticas progressistas, e nessa sociedade tão conservadora e conseguiu, em que a elite conseguiu sempre dar um jeitinho, mesmo em grandes crises, de voltar a poder, essa sociedade que teve duas ditaduras militares, duas ditaduras militares que não acabaram por conta de fortes sublevações populares, acabaram por o seu próprio desgaste. E quando eu, quer dizer, na quarta, a terceira gestão petista, uma presidente, quando a presidente Dilma foi eleita, alguém me perguntou para a revista Carta Capital um artigo, alguém me pediu um artigo para eu dizer o que eu achava do Brasil ter uma presidente mulher. Claro que eu acho um grande avanço num país machista como o Brasil, mas eu quis mudar um pouco o tom desse artigo e dizer, eu acho que é muito mais importante do que ter uma presidente mulher, porque podia ser a Cátia Abreu, então não é por ser mulher, isso não nos dá nenhuma vantagem política, mas ser uma presidente que 30 anos antes de assumir a presidência da República estava pendurada num pau de arara, sendo torturada por ter posições de esquerda e por tentar lutar por políticas igualitárias no país. Então, estou achando difícil falar, mas vou tentar continuar. Pessoal, por favor. Ninguém precisa ficar aqui dentro, na verdade, as pessoas não precisam ficar aqui dentro, quem não quiser, mas enfim, estou lutando aqui como mulher para tentar, não tenho uma voz muito poderosa. a gente precisa mudar. talvez, não, mas estavam falando durante a fala dele, também não foi só a minha. Mas enfim, essa presidente que esteve pendurada num pau de arara e que se tornou presidente do Brasil, isso dá para a gente uma medida do quanto o país avança, apesar dessa sociedade que continua profundamente conservadora, continua profundamente conservadora e nós vamos aos poucos recebendo o retorno, a volta do Cipó de Herueira, não naquele sentido que o Sérgio, 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 o cantor, dizia, mas ao contrário, agora o Cipó de Herueira da elite, que está tentando de novo voltar com força total. Mas o espantoso foi perceber aqui no Brasil o apoio ao silêncio, a falta de, comparando com outros países da América Latina, a falta de reação popular forte às nossas ditaduras militares. E no caso da ditadura mais recente, não é de 64 a 85, 28 anos de ditadura, com pouca oposição, só quando a economia começou a deixar a turma do milagre brasileiro descontente é que a ditadura caiu. Não foi por motivos, os grupos que lutaram mesmo por liberdades, por direitos humanos, etc., foram minoritários. A aprovação da ditadura nos governos Médici e Geisel foi impressionante. Então, nós estamos nesse país. Esse país dificultou muito as gestões petistas. E se alguma coisa eu posso ressaltar, tanta gente deve ter falado de tantas coisas sobre o PT, hoje de manhã, também, se alguma coisa eu devo prestar minha homenagem aqui à presidente Dilma por ter sido 2014, ou seja, 21 anos depois que a Comissão da Verdade, 2012, 21 anos depois que acabou a ditadura, ou na época não eram 21 anos, 21 anos foi quando ela terminou. Ela criou a Comissão Nacional da Verdade. Também foi o último país a criar. palmas para ela. Palmas para a presidente Dilma. Também foi o último país da América Latina a criar uma Comissão da Verdade para investigar seus crimes. Criou tão tardiamente que os nossos resultados foram pífios. A mobilização social em torno da comissão, se houvesse mais pressão, talvez a gente tivesse conseguido mais aberturas de arquivo, mais revelações, mas nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos achar um único desaparecido político. Aliás, nós conseguimos um, que nem era da lista dos desaparecidos urbanos, porque no Brasil ainda tem isso, quando entrei na comissão, isso é o conservadorismo brasileiro, que atingiu a própria Comissão da Verdade. Eu dizia, no Brasil tem mortos de primeira classe e mortos de segunda classe. Os filhos das classes médias urbanas são o ponto principal da pesquisa da Comissão da Verdade. E tem que ser, o principal não, tem que ser um ponto tão importante quanto os indígenas e os camponeses mortos durante a ditadura. Os indígenas um número muito maior por causa das obras do tal do Brasil Grande, durante os governos Médici e Geisel. E, no entanto, mesmo dentro da comissão era difícil legitimar essa pesquisa dos brasileiros ditos de segunda classe. E os meus colegas são todos pessoas de direitos humanos, eu não estou criticando ninguém pessoalmente. De sã consciência, eles todos concordavam que esses grupos precisavam ter também lugar no nosso relatório. Mas há uma dificuldade de legitimar isso. Enfim, de qualquer maneira, nós conseguimos muito pouco, justamente porque a comissão foi criada tantos anos depois, a nossa lei da anistia, eu compreendo a circunstância. Os familiares de presos políticos já disseram que eles aceitaram essa lei da anistia ampla, geral e restrita. quer dizer, o último país da América Latina a ter uma lei da anistia é uma lei da anistia. O único que perdoou os dois lados, como se fossem crimes da mesma natureza, aqueles do Estado tirano e daqueles que tentavam combater o Estado tirano, foram perdoados igualmente. Isso já cria, ideologicamente, um campo de justificativas para as violações de direitos humanos por parte do Estado, que perdura até hoje. tem uma pesquisadora norte-americana que revela, isso está em um livro organizado pelo professor Paulo Arantes, que chama O Que Reste da Ditadura, é publicado, acho que em 2003, por aí, pela Boitempo, ela revela que o Brasil foi o último país a conseguir uma lei da anistia, foi o país que anistiou, o único país que anistiou os dois lados por igual e é o único país da América Latina cujas polícias continuam militarizadas, isso devia ser alguma coisa, isso tudo bem, é estadual, não é federal, mas os governos petistas deviam ter conseguido lutar contra isso, as polícias continuam militarizadas, ou seja, continuam reprimindo seus cidadãos como se fosse uma guerra. A gente fala, mas o que tem que ser, é só um nome que sejam militares? Não, a repressão aos cidadãos numa passeata organizada, numa reivindicação salarial, é a mesma, parato, se estivéssemos lutando numa guerra contra uma nação invasora e inimiga. Esse é o resultado que nós temos. E essa polícia militarizada, que segue militarizada, não é? É a única de todos os países da América Latina que tiveram ditadura que mata em tempos de democracia mais do que matou durante a ditadura. Quer dizer, a Comissão da Verdade, embora tenha conseguido nomear, pelo menos, os nossos 132 desaparecidos, os nossos 400 e tantos vítimas, mortos, políticos, não conseguiram encontrar nenhum desaparecido, a não ser um camponês que foi por acaso, mas, enfim, conseguimos, não conseguiu que os militares que foram anistiados e que se consideram acima do bem e do mal, os remanescentes ainda, não revelaram nada, ninguém disse nada à Comissão da Verdade, no seu direito de ficar calado. O único que falou que foi o coronel Malianz foi assassinado. Então, eu estou dizendo isso, quer dizer, está um pouco fora do tema de hoje, mas, já que eu vim aqui, é o que eu tinha a dizer, quer dizer, que o país, nesse país, os governos de esquerda, que eu nem sei se conseguiram ser de esquerda, teve que enfrentar essa sociedade, a sociedade que conviveu bem com essa ditadura, na sua maioria, a sociedade que só se levantou e só ficou insatisfeita com a ditadura quando o milagre econômico terminou, a sociedade que fez uma anistia e não pressionou para saber o paradeiro dos desaparecidos políticos nem para punir os militares. E, como um sintoma doentio, eu sou psicanalista, penso nas coisas um pouco em termos também, não só políticos, muito obrigada, desculpe, uma sociedade que, quando as primeiras passeatas grandes vieram, confusamente, as de 2013, confusas, porque a gente não sabia se era por causa da crise econômica, se era contra a Dilma, se era para ocupar as ruas de São Paulo, o que era, mas ainda tinha uns cabeça fraca escrevendo com um cartazinho intervenção militar. Quer dizer, isso é de cortar o coração. Que alguém ainda suponha que já que se descobriu corrupção, já que estamos desapontadíssimos com corrupção, e eu digo, sinceramente, sei lá de quem é a culpa, não estou julgando, mas dentro de gestões petistas não poderia haver corrupção. Quer dizer, não dá para justificar, não, mas o Estado só funciona assim, não, mas sem corrupção, a máquina não anda. estamos administrando dinheiro público. A coisa mais perto de ser socialistas que nós conseguiríamos num país conservador como esse, já que não somos socialistas, a coisa mais aproximada de um socialismo seria uma gestão completamente limpa do dinheiro público. Não podia ter havido, seja lá o que for, o mensalismo, não podem ser, estão dizendo, certamente não é, certamente tem um monte de má informação e de oportunismo da direita no meio, mas não podíamos ter nem dado a chance disso começar a acontecer. E eu sei disso, eu posso dizer isso tranquilamente, porque pelo menos São Paulo teve três gestões petistas, também eu falei aqui das gestões do Rio Grande do Sul, o Raul, como é que era o nome do galo cego que eu esqueci, tão querido. O Olívio Dutra. Sim. O Olívio Dutra, é claro. As gestões fantásticas, sem essas denúncias todas, quer dizer, e as nossas prefeituras petistas de São Paulo, sem essas denúncias todas também. Então é possível. Fernanda Haddad, que devia estar aqui, para quem eu tiro o chapéu, que está fazendo de São Paulo uma cidade com vida de rua. Parece que não é nada, parece que é só festa, ter carnaval de rua, ter ciclovia, ter paulista aberta, não, é a recuperação da noção de espaço público numa cidade que até pouco tempo atrás parecia que existia para contentar os carros e a especulação imobiliária. E, de repente, é uma cidade aberta para o povo, que ganhou uma vida alegre de rua, que é completamente democrática, porque é alegre para o mendigo, para o burguês, para a classe média, para o vendedor de coisa, para o cara que toca violão, etc. Então nós temos exemplos de que é possível gerir o dinheiro público de uma maneira limpa e transparente. e eu gostaria de homenagear os administradores que conseguiram isso, inclusive a presidente Dilma, e de dizer que eu, até hoje, tenho um agradecimento a ela, eu acho que a sociedade brasileira toda deve ter, por ter criado a Comissão da Verdade, que apesar de tarde, apesar dos efeitos pífios, apesar de a gente não ter conseguido nada, o Estado brasileiro foi obrigado a se responsabilizar por crimes de lesa humanidade, cometidos durante 21 anos de governo de exceção. E isso demorou muito, nós precisamos ter uma ex-presa política, presidente da República, para essa comissão ter acontecido. É isso, para terminar brevemente, muito obrigada. Obrigado, Maria. Vamos abrir para cinco inscrições e a gente... Quem está inscrito? Vamos lá. O Sebastião pediu para se inscrever. Vem, Sebastião, chega aqui. Eu sou o Sebastião, do Setorial de Saúde, aqui do Rio de Janeiro. já que a gente está falando um pouquinho de cultura, é importante que a gente, pedagogicamente, a gente usa muito o discurso para fora e não pratica dentro. Eu acho que a gente vive um momento extremamente crítico no partido. falamos em segurança, acabamos de falar em Comissão da Verdade, temos uma experiência no Estado e no município, e no Estado a gente tem um município chamado São Gonçalo que abriga uma empresa chamada Condor não letal. É que fornece todo o equipamento para a segurança pública aqui. Em Nova Iguaçu, desculpe. É isso. O nome já diz muita coisa para a gente. Acho que qualquer pessoa de esquerda deveria ter uma posição muito clara em relação a isso. Isso é o primeiro ponto em questão da cultura, daquilo que a gente fala externamente e o que a gente pratica internamente. Falamos sobre orçamento participativo, mas em momento nenhum utilizamos orçamento participativo dentro do próprio partido. Até para saber o quanto a gente tem do fundo partidário, o quanto a gente tem de contribuições individuais, o quanto a gente tem de contribuições empresariais e o quanto a gente tem de contribuições dos nossos companheiros que ocupam cargos de confiança. instituições Então, acho que há um pequeno detalhe. Antes de externalizar, internalizemos a cultura, pratiquemos pedagogicamente. Ouvi o Rui Falcão falando sobre decisões do diretório. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo uma muita dificuldade em falar em aliança com a ponte para o futuro, que na realidade é o retorno ao passado. O PMDB representa aqui para o PT tudo que a gente sempre combateu em nossa história. No entanto, a nossa direção do Rio de Janeiro já definiu um apoio ao Pedro Paulo sem que a gente tivesse feito sequer um encontro. Aí pegamos, eu pego mais uma coisa que a gente fala externamente e não pratica internamente. Nós acabamos com os núcleos de base. Nós acabamos com aquilo que construiu o PT e que construirá qualquer mudança radical neste país. que é a construção coletiva e não a construção de políticas que dirigentes ou tendências impõem a uma militância. Tanto é que vocês repararam grande parte do nosso auditório diga-se passagem um pouco vazio parte está mais conversando do que debatendo e mesmo no momento crítico que a gente está vivendo onde o exercício da política ela é fundamental e o exercício da política com alguma consistência programática. Porque de nada adianta a fundação Terceu Abramo com grandes documentos que na realidade são mais distantes das nossas práticas parlamentares e das nossas práticas dirigentes e dos nossos acordos políticos que nós fazemos em gabinete. Obrigado, Sebastião. Alguém tem uma pergunta? Professora Maria Rita? Tem alguma pergunta? Professora Maria Rita? Pode vir. Boa tarde, Paulo Alagoza. Professora Maria Rita, na qualidade de presidente da Comissão da Verdade a senhora tocou no assunto fundamental que a não é presidente, integrante, falou sobre a questão da polícia militar. E a gente percebe que a violência está agravando cada vez mais. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ser um dos integrantes da CPI da violência contra o jovem, negro e pobre. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Uma política de Estado dos governadores, porque a gente percebe que é uma política do Estado. E essa contradição da sociedade conservadora que aplaude esse processo. no caso de Alagoas mesmo, Maceió, que muitas pessoas conhecem, agora está em terceiro lugar na violência, alguns anos atrás estava sendo o primeiro lugar em violência, onde durante uma sexta-feira à segunda-feira ocorreram 36 mortes de jovem. Agora o campeão está sendo Fortaleza e depois João Pessoa. Então, qual é a sua avaliação, não só como integrante, mas também como psicanalista? Obrigado. Olha, tem ele e tem a senhora do Estado. Maria Rita, é uma observação que eu queria que você transformasse em uma pergunta. Assim, há de se ter uma comissão da verdade para a situação dos doentes mentais no decorrer desses anos, principalmente de 60 para cá, onde houve um verdadeiro massacre nesses grandes hospícios. Os grandes hospícios brasileiros foram um holocausto terrível. E a gente nunca abriva essa caixa preta, nunca enfrentamos isso como uma coisa de direitos humanos, como uma lesa humanidade à condição dos doentes mentais. Segundo a observação, a militarização das ruas realmente assusta todos nós. E me parece uma coisa mundial. as repressões em Paris foram terríveis, as repressões na Itália foram terríveis também. Assim, quando está no mundo oriental, onde as mortes eram no Egito e tal, ela assusta, parece que assusta com uma coisa mundial que precisa ser melhor, independente das particularidades brasileiras. Nossas particularidades são terríveis, mas me parece que ela avança também na questão mundial. Essas são as duas observações que eu queria que você comentasse. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Juliana Cardoso, sou vereadora lá em São Paulo. E, professora, eu também participo lá da comissão da verdade, da Câmara, do município. E uma das coisas que a gente sempre colocou é trazer a questão da comissão da verdade no que foi e nas atuais, já trabalhando nas atuais organizações e estruturas que não foram desmontadas muitas vezes dentro da polícia militar, as formas que nós temos de repressão, principalmente na nossa periferia. Então, eu queria que a senhora tentasse também pontuar um pouco isso que a gente tem da repressão, da política, da ditadura nos dias de hoje. Mas também colocando um pouco nessa discussão atual que a gente que a gente não conseguiu o Partido dos Trabalhadores fazer alguns enfrentamentos. Então, em relação à redução da maioridade penal, na organização agora que tem da lei antiterrorismo que bate muito de frente com os movimentos sociais populares que são de rua e que a gente batalhou muito e muitas pessoas morreram para que a gente pudesse hoje estar nas ruas buscando políticas públicas. Então, queria que a senhora pontuasse um pouco, se possível, nessa discussão. Marissa, Eduardo e o companheiro lá atrás e a gente encerra. Obrigada, presidente. Eu sei que não quero parecer repetitiva de outros assuntos que a gente vem discutindo ao longo do seminário e também ao longo do encontro, mas, sem dúvida, o que a gente tem pautado e discutido muito é uma briga pela retomada do projeto que a gente foi eleito no último governo e pela mudança da política econômica que orienta e sustenta esse nosso projeto. Então, o que a gente tem falado é que, inclusive, o povo lutar ao nosso lado por democracia, contra o golpe, precisa sentir que a vida dele continua mudando, que ele foi, que ele elegeu um governo que mantém economicamente e politicamente os seus direitos, que mantém os seus direitos, mas, ao mesmo tempo, na eleição, junto com o aprofundamento daquela política econômica, com a continuidade daquele projeto, a gente também estava dizendo que ia aprofundar em outros pontos. Então, foi uma eleição marcada também com o voto de muitos jovens, foi marcada por voto do movimento negro, foi marcada por voto do movimento gay, GLBTT, também foi uma eleição que pautou-se o machismo, que teve outras candidatas mulheres, foi uma questão muito marcada também pela promessa da continuidade de uma política econômica, mas também pelo aprofundamento dos direitos que tínhamos e pela ampliação de novos direitos. Não vou entrar nas milhares de questões também de retirada de direitos que a gente tem debatido em termos de previdência, etc. Mas, nesse âmbito da disputa de valores, que é muito forte, marcou muito a eleição, a gente também não pode parar de lutar, porque, sem menor dúvida, eles também sustentam essa política econômica, são pilares estruturantes a opressão, o trabalho escravo, o desemprego, o machismo, a homofobia, o racismo, também sustentam economicamente e politicamente. Então, como que a gente faz, pensando junto e provocando, essa continuidade desse aprofundamento dessas lutas, dessas disputas de valores, junto com essa mudança da política econômica, entendendo que somos materialistas, é entrelaçado, mas que são lutas específicas também, que a gente não pode ter retrocesso e pensar, inclusive, em pautas positivas de avanços nossos nesse momento de disputa de direitos humanos. Então, isso. Obrigada. 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 Eu queria cumprimentar o Márcio Porschman e a Fundação Perseu Abramo, que, quando convidou a Maria Arbita Kiel para estar aqui, é para que ela dissesse algumas coisas tão relevantes quanto ela acaba de dizer, por exemplo, de como era para nós, e continua sendo, como nas palavras dela, tão importante a questão da ética na vida política, na administração da coisa pública e tudo. E eu quero lhe dizer, quase todos os dias eu recebo no meu Facebook, agora que a gente interage tanto, pessoas que dizem, ah, você ainda está no PT e tal. Acabaram de manhã que fui entrevistado por jornalistas, ah, mas então como é que você está sentindo? E essa questão toda dos problemas que ocorreram com o PT, na Operação Lava Jato e tudo, eu quero aqui compartilhar com vocês, eu digo assim, olha, eu me lembro do tempo que eu fui convidado, era 79, a Extinta Arena e o MDB, e os líderes sindicais intelectuais que estavam formando o PT me convidaram, assim como outros cinco deputados estaduais à época, para ingressarmos e nós decidimos ingressar no PT ao examinar e discutir, conversar com aqueles que estavam escrevendo os estatutos do PT, como Plínio de Arruda Sampaio e tantos outros que colocavam ali, olha, é nosso objetivo construir uma sociedade justa por meios democráticos com liberdades de imprensa, de formação de partidos e tudo que está ali no PT e como acreditamos que isso será possível por meios democráticos e daí, e dar voz e vez a todas as pessoas que por tanto tempo não tiveram e fomos caminhando nesta direção e, conforme você disse, tivemos três gestões, inclusive a atual, na administração municipal de São Paulo, na de Porto Alegre, aqui do Piauí, do Wellington e tantas outras aqui presentes. E, quando ocorre algum problema, como a própria presidenta Dilma tem dito, se alguém comete um erro, às vezes um erro gravíssimo, é claro que isso nos dói e muito, especialmente a nós do PT, a nós brasileiros, mas o que eu sinto é que precisamos tomar as medidas para prevenir e corrigir estes erros e ali onde estivermos, hoje eu estou honrado que fui pelo prefeito Fernando Haddad, que eu considero uma pessoa extremamente séria para estar na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, ali onde estivermos temos que agir da forma a mais correta no trato da coisa pública, com toda a transparência e tudo, então, eu queria lhe cumprimentar, porque trazer aqui esta reflexão eu achei muito positivo e, portanto, cumprimentar também a Fundação Percival Abrams de tê-la convidado para estar aqui conosco. Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, manifestar a minha alegria da Maria Rita está aqui conosco nesta tarde, fazendo exatamente a discussão que propõe. E eu penso que a gente, o PT, nesses 36 anos, deve se colocar a moldura que a Maria Rita coloca na fala dela, que é a moldura de uma sociedade impermeável à transformação. A sociedade brasileira, o século XX, que emerge da ditadura há 36 anos atrás, um pouco antes, com o movimento operário do ABC, ela é uma sociedade herdeira de todas as tradições a que a Maria Rita se referiu, as piores, o escravismo, a violência, a dissimulação, e, ao mesmo tempo, a capacidade de se reinventar. E eu digo para vocês com muita serenidade, em 500 anos de história, os trabalhadores brasileiros não inventaram nada melhor do que o partido dos trabalhadores para a transformação da sociedade. não existe luta social asséptica. Não existe. E isso não quer dizer que a gente faça qualquer tipo de concessão ao crime. Não. No entanto, nós não podemos assumir os padrões morais daqueles que nos combatem como se fossem nossos. Não são. Não são. nenhum instrumento político em 500 anos de história produziu a redenção social que a ação desse partido e das forças sociais que o sustentaram ao longo desses 36 anos com os quatro governos nacionais, mas com as experiências das pequenas prefeituras, com as experiências dos governos dos estados, nenhum instrumento produziu avanços comparáveis a esses. Então, acho que esse é o nosso ponto de partida. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que refletir sobre outro aspecto. O partido que foi capaz de produzir os avanços econômicos, sociais, inclusivos, não soube travar a batalha dos valores. nós ouvimos aqui quatro ou cinco intervenções sobre os temas da cultura e nós, literalmente, não conseguimos avançar, nós não conseguimos sequer incorporar a cultura, a cultura socialista que um partido transformador, que se propõe desde a sua, o documento de fundação, criar, construir uma sociedade sem explorados e sem exploradores, o Partido dos Trabalhadores não construiu uma consciência socialista, uma cultura socialista entre os seus militantes, entre os seus apoiadores, na sua base social. Esse é um déficit, há um contral, senso nisso, quer dizer, nós, há um paradoxo, eu diria, nós avançamos economicamente, socialmente, e não conseguimos aportar os novos valores. E eu, para terminar, queria chamar a atenção para a entrevista da professora Marilena Schaui, para a revista Cult, para que a gente não fique na superfície das coisas e a gente possa compreender melhor esse quadro de conservadorismo. Ela chama atenção para um aspecto que a gente pouco tem explorado, que é como os valores reacionários, os valores conservadores, que hoje predominam em larga medida na sociedade brasileira, tem a ver com os fortíssimos vínculos com a chamada teologia da prosperidade professada nas periferias do Brasil, de maneira larga, pelas confissões evangélicas. E aqui não vai nenhum julgamento sobre ser evangélico ou não, porque eles estão próximos do povo. nós não podemos assumir uma atitude elitista e dizer assim, não, com esses não dá. Não é verdade. Aliás, o PT soube trabalhar isso e incorporar setores evangélicos importantíssimos e tem Eduardo Cunha, tem Eduardo Cunha, tem Eduardo Cunha, tem Eduardo Cunha, nós incorporamos. Ele está próximo do povo, mas não está próximo de nós. a Benedita da Silva, por exemplo, a Benedita da Silva é evangélica. Eu quero dizer isso. Quer dizer, é preciso que a gente vá além da superfície para a gente não cair numa atitude elitista ou preconceituosa e, ao mesmo tempo, combater os valores reacionários individualistas que a professora Marilene identifica nessa teologia da prosperidade. Concluo a possibilidade de ter ouvido a Maria Rita aqui. Eu sou da geração da presidente Dilma, no Tiradentes. Esse ano morreu Ustra, Carlos Alberto, brilhante Ustra, sem sequer ter sido ouvido pela justiça. Não, pela Comissão da Verdade foi, mas a justiça não moveu uma palha para processar esse homem responsável por um massacre, pelo massacre de uma geração na esquina da rua Tutóia contra o Marcos Carvalhal 1030, na cidade de São Paulo. Esse homem morreu confortavelmente, digamos assim. Esse é o Brasil. E nós temos, sim, que pagar esse tributo à presidente Dilma, ao ter criado a Comissão da Verdade para aproximar, pelo menos, o Brasil de uma longínqua consciência de quais são as dimensões da tragédia e da violência que a elite brasileira submete à nossa sociedade. Muito obrigado. Eu sou Hamilton Pereira, eu sou o presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abraão. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Decididamente, eu não acredito em acaso nem coincidência. Não falo aqui em religiosidade, mas em espiritualidade. E quem me antecedeu acabou, na verdade, fazendo um preâmbulo espiritual. A fala dele teve muito esse viés, esse foco, fugindo um pouco das falas, nada contra, acadêmicas, teorizadas ou formuladas por um discurso bem elaborado. Ele construiu aqui algumas questões de forma espiritual. Por que eu pedi para fazer a fala hoje aqui? Eu quero, primeiro, agradecer esse retorno de alguns anos ao meu partido, não que eu tenha estado em outro, mas ausente das lutas há alguns anos atrás. Eu sou Sílvia de Mendonça, do Setorial de Cultura Estadual do Rio de Janeiro, Setorial de Mulheres. Sou do Movimento Negro Unificado, nascida e criada em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. E ontem eu vim para esse seminário, filiada que sou de 83, na minha cidade, e fiquei muito agoniada porque não participei da mesa pela manhã, óbvio, não sou da direção nacional, mas soube, à tarde eu pude estar aqui, depois acompanhar os debates à noite, e hoje, novamente. não é repúdio, não é um manifesto, mas a gente precisa ficar mais atento porque eu faço parte de uma população, sou mulher negra, que todo mundo sabe, a partir dos dados estatísticos, que somos as mais assassinadas no Brasil, a que morremos mais no Brasil. Eu sou mulher negra e estou no topo da pirâmide, isso não é discurso piegas, você tem homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, e eu estou lá embaixo, na pirâmide. Trabalho, enfim, uma série de outros setores e vertentes, a gente sabe onde está. Eu perco os meus filhos, que são assassinados por serem jovens negros de comunidades periféricas. Eu fui anistiada, os anistiados, a Comissão da Verdade, a gente, enquanto movimento negro no Brasil, já apresentamos a presidenta Dilma para que se instale a Comissão da Verdade contra a Morte da População Negra nesse país. E aí a gente teve todos os torturados pela ditadura, que foram anistiados e passaram por processos de reparações, não é isso? E João Cândido, até hoje, nada. O nosso, segundo, porque você tem que tirar dentes, e para mim, o João Cândido é o nosso herói, que deveria ser nacional, a partir da historicidade também de Zumbi dos Palmares. Bom, não teve mulher nem homem negro nessa mesa. Eu sei que tem a composição que foi discutida lá atrás, mas que a partir de hoje, é por isso que eu estou falando, é uma coisa pequena, não, mas que para nós tem relevância. Eu quero mais mulheres e homens negros nos espaços de decisão, de poder, de discussão do meu partido. porque nós, enquanto movimento negro no Brasil, estamos nos unindo porque a gente quer ampliar a nossa unidade nessa população de mais de 52% da população negra. A gente quer ampliar a nossa consciência, a gente quer discutir a nossa inserção nas políticas públicas e também discutir, por último, espaços de poder. Muito obrigada a todas e a todos e enegrecer sempre. Obrigada. É para me encerrar? Posso encerrar? Professor, quer ajudar no encerramento aqui? Primeiro, agradecer mais uma vez a Fundação Perseu Abramo, ao professor Marcio Postman, que é uma das pessoas mais desprovidas de vaidade. Toda vez que eu vou em uma mesa com você, você sai e vai para o cantinho. Ela pediu para não falar. Não está cansado e foram colocações, não foram perguntas. Então, as colocações eu concordo. Obrigada. Ela pediu para não. Como não foram perguntas e foram colocações muito importantes, eu acompanho, concordo e não preciso responder. Não foram perguntas a mim. Agradeço as contribuições. E o Marcio Postman. Agradecer mais uma vez ao Marcio, como está falando de prova de vaidade. Toda mesa que eu estou, você vai lá e sai de fininho, vai lá e senta no cantinho. Dizer o seguinte, agradecer em nome dos petistas cariocas, a presença do Diretório Nacional aqui na cidade do Rio de Janeiro. Dizer que hoje nós temos uma festa que é do PT Nacional, que é do Diretório Nacional, que todos já sabem que estão convidados e têm obrigação de participar. Nós vamos ter hoje uma das escolas de samba que a cidade do Rio de Janeiro que tem muito orgulho, que é a Portela. Para todos aqui, dizer que... Não, Clarissa, a gente se divide, mas assim... Portela é Portela. Começou a dividir, começou a dividir, não pode falar. E agradecer a dizer a todos que nós também teremos o Diogo Nogueira, que é filho do saudoso João Nogueira, que nós vamos ouvir por uma hora e vinte, um show espetacular. Bebam com moderação, comemorem, os que ficarem no Rio de Janeiro amanhã serão bem-vindos para o nosso sol. E uma boa noite. Vou passar para o professor mais próximo para fazer o encerramento aqui. Dois comentários apenas, por favor. Nós estamos terminando, então, esse seminário. É importante dizer, e quero agradecer aqui de público, todos que nos acompanharam presencialmente e também através da internet, mas especialmente os expositores que estiveram ontem e hoje. são expositores que vieram para cá, doaram o seu tempo, o tempo de deslocamento aqui para a cidade do Rio de Janeiro, os que não são aqui da cidade, doaram o tempo de preparação da sua exposição. Foi uma participação sem nenhuma remuneração. É uma demonstração de que é possível o Partido dos Trabalhadores seguir em frente sem necessitariamente ter o recurso que se imagina ser necessário. segundo ponto é que este evento teve a participação de muitos, muitos da equipe da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores, é uma fundação financiada pelo fundo partidário, o fundo partidário que a fundação tem direito para o estabelecimento da legislação, 20% de tudo que o PT recebe vai para a Fundação Perseu Abramo e nós todos sabemos, como já foi aqui explicitado, que nós temos um sistema tributário extremamente regressivo, o que significa dizer que quem paga imposto no Brasil, quem financia o Estado brasileiro são fundamentalmente os pobres. E como os partidos, no caso do PT e a própria fundação, recebem recursos do fundo partidário que são orçamentários, quem está financiando parte importante de tudo que nós temos aqui são os trabalhadores pobres, as trabalhadoras pobres. Então nós temos que aproveitar muito bem essa oportunidade, seja porque entendemos que o conhecimento é parte necessária da transformação. Com essas palavras, eu agradeço o empenho de todos e desejo uma boa final desse sábado comemorando os 36 anos do PT. Ponto para os próximos 36 anos. Viva o PT! A torcida A torcida Tchau.